DJ Zim e Nonstop Remix O barão vai te pegar O barão vai te pegar As produções exclusivas Os remixes exclusivos DJ Mineiro O barão vai te pegar Mulher de mini saia O barão vai te pegar O barão vai te pegar O barão vai te pegar As produções exclusivas Os remixes exclusivos DJ Mineiro Let's go Jaba reta, gola polo É assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado Estilo Dick Vigarista Jaba reta, gola polo É assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado Estilo Dick Vigarista Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema As produções exclusivas Os remixes exclusivos DJ Mineiro Quem quer beijar na boca Dá um grito Beija, beija, fechará Ai magrinha, ai magrinha Beija, beija, fechará As cortinhas, as cortinhas Beija, beija, fechará Ai magrinha, ai magrinha Beija, beija, fechará As cortinhas, as cortinhas Beija, beija, fechará Eu vejo mesmo, hein Quero te dar 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 As produções exclusivas Os remixes exclusivos DJ Mineiro Quero te dar Quem não vale nada Dá um gritinho Sou eu Jair da Rocha Vou te mandar um recado Um recado de uma amiga Que é muito engraçada As produções exclusivas Os remixes exclusivos DJ Mineiro Minha amiga Juliana Escorrega, escorrega Escorrega na banana 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 O baile Tá loucadão O baile Tá loucadão Vou passando, vou passando Vou passando a mão Vou passando, vou passando Vou passando a mão, ela vê que eu tô chegando E fica cheia de tesão, tesão O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vem que vengo, arrasta ela Tup, 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 assim Passa o bar do pirumelo Tup, tup, por aqui Vem que vengo, arrasta ela Tup, 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 assim Tem mulher rebolando Tup, 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 por aqui Vem que vengo, arrasta ela Para DJ, parou, parou Agora quero ouvir só o grito do bonde dos cachaceiros Eu vou te dar uma ideia Eu canto o dia inteiro Dá um grito pra mim, o bonde dos cachaceiros Ele é o bonde dos cachaceiros As produções exclusivas, os remites exclusivos DJ Nenê Vai no chão, vai no chão, vai no chão Passa a cabeça Vai no chão, vai no chão Com o dedinho na boca Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Passa, passa Vai no chão, vai no chão Com o dedinho na boca Com o dedinho, com o dedinho Dá, dá, dá na boca Com o dedinho, com o dedinho A gente fica tá louca Com o dedinho, com o dedinho As produções exclusivas, os remites exclusivos Com o dedinho, com o dedinho A gente fica tá louca Traição é traição Romance é romance Amor é amor Violância é um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor Violância é um lance Olha a sequência do peixe Traição é traição Traição é traição Romance é romance Amor é amor Violância é um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor Violância é um lance Olha a sequência do peixe Traição é traição Romance é romance Amor é amor Violância é um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor Violância é um lance Olha a sequência do peixe Basta, 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 basta Basta, 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 basta Basta, 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 basta Basta, 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 basta Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. só uma vez muito lutar a merda private Oh Se você Se eu Eu Ainda denight do outro dia Que evange 물, e inspire me A morte de neva-se Um, wanton a prender Close a face, e a counter- espera Are you forever deplanar? A segunda vez, o 돼요? A alternativa de neve-se-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-ga-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Em me importa se esconder Não se agarrar Você é o Gulf Caralho Não me anyone me importa Seus um mundo me importa Você é oque mais muito feliz Toda um todo no mundo Não se agarrar Eu não me importo Em me importa se esconder Não se agarrar Você é o culo Eu te amo Não me importa Eu a minha mãe Eu te amo 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Mas pronto aAd flexibility. Iconiberti! Yord樂, do ginger! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí